E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Renault Clio 1.0 16 válvulas, somente gasolina, perdendo força Depois de um certo tempo que ele está andando, o carro em movimento Depois de um certo tempo ele perde força, o motor não estanca, não deixa de funcionar O acelerador dele responde, a gente percebe que o acelerador dele está respondendo Mas o carro fica totalmente sem força, o que pode ser isso aí Lembrando que essa dica vai servir para todos os Renault Clio, motor 1.0 16 válvulas, tá certo pessoal? Esse aqui é um Clio 2001 e ele estava com esse defeito A gente já encontrou o defeito, já diagnosticamos o defeito onde é, já fizemos o teste, já deu certo E aí eu quero mostrar para vocês, onde foi dessa vez o defeito nesse carro Porque quando isso acontece, esse sintoma acontece de perca de potência andando Pode ser vários componentes aí do sistema de injeção do carro, tá certo? Eu já fiz outros vídeos sobre veículos da Renault falando sobre esses assuntos, né? Sobre esse tema aí do carro perder força Mas hoje eu quero mostrar especificamente desse carro aqui, desse 2001, o que foi que aconteceu Beleza pessoal? Então vamos aqui, ó Deixa eu me organizar aqui Eu já levantei aqui a parte do banco traseiro Tem um espelhinho aqui, vocês já vão entender porque que esse espelhinho está aqui Tá certo? Ó pessoal Levantei aqui o banco para ter acesso aqui à tampa, tá? A tampa que protege aqui o contêiner, né? O flange aqui do tanque de combustível do carro Já desconectei o conectorzinho Ó Quando esse carro fez comigo o defeito Eu instalei aquele manômetro, né? Em outros vídeos vocês vão ver o que é o manômetro O manômetro é como se fosse aquele relógiozinho, uma espécie de relógiozinho Que mede ali a pressão da bomba de combustível, tá certo? Então quando a gente mediu a pressão tinha caído a pressão da bomba Da bomba de combustível Ela caiu aí para um bar, tá certo? Dava um pouquinho menos que um bar Então esse um pouquinho menos que um bar era suficiente para o motor do carro funcionar Porém o carro não tinha força, não desenvolvia, tá certo? Porque esse carro aqui ele trabalha com a pressão mínima de dois bar e meio, tá? A pressão dele é para estar no mínimo dois e meio E no máximo três e meio bar Tá certo? Até com dois e meio ainda funciona legal Menos que dois e meio, né? Dois, um vírgula oito, um e meio Ele já fica o desempenho comprometido, tá certo? Então o que é que acontece? Medi e estava fraca a pressão Então de cara quando isso acontece Não só eu, mas todos os profissionais da área Vamos dizer assim, a grande maioria vai pensar logo É que a bomba de combustível que não presta, né? Mas nem sempre é dessa forma O fato da bomba de combustível não estar com pressão Não quer dizer que exatamente seja defeito dela Às vezes é um problema dela, defeito dela Mas às vezes alguma outra coisa está fazendo com que ela não funcione direito Ela não tem pressão, não chega a tensão, né? Correta nela Né? A amperagem correta Para que ela possa executar o seu trabalho com eficácia Então foi o que aconteceu nesse caso aqui Ó pessoal O defeito que é que foi Não sei se vocês vão conseguir ver Esses dois fios aqui Os dois pinos aqui Esse de cima Tá? Ele é o negativo Tá? Deixa eu ver se é esse mesmo É Não, de cima é o positivo De cima é o positivo Esse que está bom aqui Nessa pontinha aqui E esse de baixo aqui Que está todo esquisito aqui Esse é o negativo Tá bom? Então o negativo da bomba de combustível Estava isolando Quando o motor esfriava O carro ficava no tempo parado Que esse fio aqui esfriava Esse conector esfriava Ele funcionava legal O carro saia bem com força e tudo Quando ele andava negócio de 20, 30 minutos Uma hora no máximo Gente, isso aqui esquentava tanto Derreteu por aqui, ó Até quebrou Pelas pontas aqui Esquentava tanto, tanto, tanto E aí o que que acontece? Quando ele aquecia aqui Ele isolava o aterramento Quando isolava o aterramento A bomba ficava funcionando Mas ficava sem pressão Sem força Porque não ia a amperagem correta Porque estava com o conector isolando Tá certo? Quando a gente colocava a mão aqui em cima Desse conector Ele conectado aqui Tá? Ele conectado aqui Eu não vou travar aqui Não é pra facilitar Então ele encaixado Com o motor funcionando Depois de meia hora Uma hora de funcionamento A gente botava a mão aqui E a gente estava pegando fogo Quente, quente, quente Tá certo? Então foi o que eu fiz Eu tirei A gente deu uma mexida Aqui nesse 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 conector O ideal aqui desse conector Gente É substituir Tá certo? É comprar um conector desse Encontrar Fazer as soldas desencontradas Usando pra isolar Macarrão térmico, né? Se não substituir Ele Com jeitinho Se você usar uma pontinha de aço Dessa aqui Pra tirar as crostas, né? Aquela crosta preta O queimado Que ocorreu aqui Na parte metálica Apertar bem o conector Colocar um limpo a contato Depois você pode até Botar um pouquinho de graxa Não muito Um pouquinho só Tá? Pra evitar de dar um ferrugem Alguma coisa desse tipo Ele ainda dá até pra rodar Tá? Mas assim O correto A recomendação é realmente A substituição Tá bom? Isso que eu estou fazendo aqui Falando pra vocês É apenas um paliativo Tá bom? Então O defeito foi aqui No conector Agora deixa eu mostrar Pra vocês aqui Dentro do conector Por isso que esse espelho Tá aqui, gente Ó Pra eu conseguir mostrar Pra vocês aqui Ó como é que tá A situação Acho que tá preto Escuro, ó Não dá pra pegar legal, né, pessoal? Porque Realmente a posição é ruim Mas vocês percebam Que tá preto lá, ó Né? Queimado De tanto Aquecer Tá certo? Então aqui O que é a solução aqui? Na verdade eu já fiz isso Já rodei com o carro Já testei Já passou mais de hora Funcionando E ficou perfeito O carro não aqueceu mais Não parou mais Não perdeu força Tá certo? Então o que é que pode ser feito? Você pode remover aqui Esse flange, né? Essa tampa aqui Esse flange E lixar Tá certo? Ou você pode lixar Até no lugar No caso aqui Eu lixei no lugar Serrinha de unha Eu fiz uma adaptaçãozinha Tá? Coloca aqui dentro Aí você vai, ó Tá? Vai trabalhando É um trabalho de formiguinha É um trabalho de paciência Tá bom? Então com o auxílio Do espelhinho Você bota o espelhinho Pra poder ver direitinho Onde tá a posição do pino E com a outra mão Você vai com a lixinha de unha Aí, ó Lixa de um lado Lixa do outro Tá certo? Vai tirando aí A crosta todinha que ficou Quando você perceber Com o espelhinho ali Visualizar Que tá tudo ok Tá certo? Aí você Depois de ter feito A manutenção Do chicote elétrico Ou substituir o chicote elétrico Você remonta E aí já tá perfeito Já tá ok Agora vou um detalhe Uma sacada Uma experiência que eu já passei Também não nesse carro Nesse carro aqui O isolamento foi na parte de fora Como vocês viram aqui As marcas, né? Do aquecimento Mas eu já peguei casos Que foi na parte de dentro Tá certo, pessoal? Porque o que é que acontece Essa dica serve pra qualquer marca de carro Tá bom, pessoal? Qualquer outro fabricante de carro Então, aqui na parte de baixo Tem esse conector Que pega aqui na parte de fora Externo E na parte de dentro Interno, por baixo Tem outro conector Semelhante a esse Que liga os fios da bomba E liga os fios Do sensor de nível de combustível Por baixo Então, às vezes Ele isola também Na parte de baixo Fica com mau contato Tá certo, pessoal? Eu já peguei um caso Eu lembro de um caso De um colega meu Que ele Deu esse mesmo defeito De um carro Era um palio Certo? Ele substituiu A bomba de combustível Pensando que era Bomba de combustível Ele não prestou atenção No conector Pela parte de baixo Que estava todo oxidado Ele até Viu que estava Meio esquisitinho Meio queimadinho E tal Mas assim Por ter pouca experiência Ele achou Que aquilo Não tinha nada a ver Era normal E ia funcionar Daquele jeito Pois bem Ele comprou Uma bomba de combustível Nova Certo? Ele é desse proprietário Que gosta de mexer Em casa E tal Meio curioso Fica estudando Fazendo em casa Reparando os carros Dele em casa Certo? Então ele comprou A bomba Substituiu E botou pra rodar No primeiro teste Que ele foi fazer O carro deu o mesmo defeito Né? E ele até achou Que a bomba de combustível Que ele tinha botado Nova estava com defeito Quando ele veio pra mim Eu disse Não, não vai trocar a bomba Nem comprar outra bomba Não Deixa eu olhar lá Como é que ficou lá Quando eu desmontei E te dei o contêner fora Né? Essa parte toda fora Estava lá o conector Isolado por dentro Desse mesmo jeitinho Preto, esquisito Assim, todo queimado A gente fez a manutenção Lixou tudo direitinho Apertou os conectores Botou Até hoje Tá? Já tem mais de dois anos Isso que aconteceu E eu lembrei Lembrei desse caso aqui Por conta desse cliozinho aqui Tá certo, pessoal? Então Nem sempre é bomba de combustível O carro está perdendo força Fez os devidos testes Botou o manômetro A pressão da bomba está fraca Não quer dizer que seja a bomba O certo é testar na bancada Tirar Contêner fora Testar na bancada Verifica os conectores O externo E o interno Que fica aqui dentro Certo? Se estiver tudo ok Teste a bomba na bancada Com a bateria ligando por fora Direto da bateria Para ver se ela vai dar a pressão certa Tá bom, pessoal? Tem que ter equipamento Manômetro Tem que ter treinamento Experiência Para fazer isso aí Não é difícil de fazer Mas tem que ter uns cuidados Então era essa dica Eu espero que tenha conseguido ajudar De alguma forma Com essa dica Se eu conseguir te ajudar Deixa seu like Porque para a gente É muito importante Tá certo? Importantíssimo demais Demais mesmo Isso nos ajuda Nos incentiva A continuar aí O nosso trabalho Deixa seu like Também Compartilha nossos vídeos Tá bom, pessoal? Abaixo aí Desse vídeo Na descrição Tem alguns links Aí de curso Que você pode conferir também E é isso aí Deus abençoe todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotiva E até o próximo vídeo